Na edição de 2014 da Tectónica, o Grupo Extra, mais uma vez, tenta apresentar ao público, no fundo, soluções para paredes, soluções para pisos, soluções para tetos. Seja, por exemplo, a divisória entre um quarto hotel, nós utilizamos, efetivamente, aqui uma solução com placa GS ChipTec. Temos soluções para os pisos, apresentamos com argila expandida e nós vemos aí, efetivamente, essa aplicação. E também com os paredes exteriores, claramente, o tijolo térmico e acústico da Pressera. Tudo isto nós apresentamos de uma forma também diferente com formações. Formações em sala, formações teóricas, em que ao longo de três dias tentámos falar com os técnicos e mostrar-lhes, efetivamente, essas soluções. Depois, então, dessa formação teórica durante as partes da manhã, íamos para o stand produzir, na realidade, ou seja, montar, em forma prática, aquilo que aprendemos na manhã nas formações teóricas. Por isso, fizemos, no fundo, uma parte demonstrativa do stand em que nós vamos vendo crescer ao longo dos dias, em que fizemos o piso, fizemos os testes de suspensos, fizemos as paredes divisórias, as paredes exteriores, mas, claramente, também tentámos mostrar inovação. Inovação, por exemplo, num túnel, um túnel acústico, um túnel em que nós aplicámos paredes com o jip cork, paredes duplas, uma estrutura de paredes dupla, curva, em que, de alguma forma, conseguimos mostrar a versatilidade da placa de gesso ChipTec. O DEC fabrica placas de gesso, é uma empresa portuguesa, faz parte do grupo Presseran, que, para além de produzir as tradicionais placas de gesso para a construção de tetos falsos e divisórias, tem também avançado muito na área de produtos compostos com revestimentos, nomeadamente as placas com EPS, XPS e, mais recentemente, o jip cork, que tem sido um projeto muito aliciante, tem sido um sucesso e que entra na reabilitação como um produto eficaz, um produto 100% ecológico, no caso do aglomerado de cortiça expandida e que é fácil de aplicar e é um produto que tem benefícios reconhecidos por toda a gente. E, depois, tem o acabamento da placa de gesso, que nos permite colocar qualquer tipo de finalização, uma pintura, um azulejo. A GIPTEC, este ano, fez uma aposta na formação, lançou o seu manual técnico, desenvolveu-o juntamente com o ITECONS, ao longo destes últimos cinco anos e compilou todos os ensaios, todos os estudos, todos os resultados num manual muito intuitivo. A argila expandida é um produto que é feito a partir de argila, de onde dá as características de um produto leve, térmico e acústico. A partir daí, elas são selecionadas por várias granometrias, dessas granometrias onde são adequadas aos vários tipos de aplicação. As mais pequenas, geralmente, são utilizadas em bombagens e pisos, que sejam pisos mais curtos, mais pequenos. As mais, as intermédias, em pisos mais altos, que tenha que ter uma capacidade térmica e leveza. E as mais grossas, também nos terraços e, principalmente, em floreiras. A presserã fabrica essencialmente tijolo. Tijolo normal, que toda a gente conhece, que é utilizado na construção. Ultimamente, nos últimos anos, temos feito um tijolo especial, que é o tijolo térmico e acústico. Tijolo normal, que é o tijolo находится em milho e acústico. Tijolo normal. Legenda Adriana Zanotto